BNC Vertio E se jogar se envolvendo Vai desce no talento Então vem no movimento Aquecimento do bumbum O som do paredão E essa noite é só doiteira Eu quero ver E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta Gosta muito No clima e no fogo O som do paredão E vai sentando com pressão Jogo o bumbum pra baixo E desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo E desse jeito eu me amar O som do paredão E vai sentando com pressão Jogo o bumbum pro alto E desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto E desse jeito eu me amar Aquecimento do bumbum E se jogar se envolvendo Vai desce no talento Então vem no movimento Aquecimento do bumbum Aquecimento do bumbum O som do paredão E essa noite é só doiteira Eu quero ver E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito O som do paredão E vai sentando com pressão Jogo o bumbum pra baixo E desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo E desse jeito eu me amar O som do paredão E vai sentando com pressão Sente o clima Jogo o bumbum pro alto E desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto E desse jeito eu me amar O tum 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 Aquecimento do bumbum Bumbum pro bumbum MC Vertio Som do paredão 24 MC Vertio P.I.M.E. K.T.O. P.I.K.T.O. T.I.K.E. K.T.O.